Um milagre na costa da Galícia, no noroeste da Espanha. O navegador francês Lohan Camproube, de 62 anos, sobreviveu por 16 horas no mar dentro de um barco virado graças a uma bolha de ar. A chamada de emergência do veleiro Jeanne Solo Sailor foi recebido na noite de segunda-feira depois que a guarda costeira localizou a embarcação nos arredores das ilhas Cisargas. Um socorrista desceu de helicóptero até o barco e bateu no casco, recebendo batidas de volta, o que confirmou uma pessoa presa embaixo. As condições do mar no momento tornavam o resgate impossível. Por isso, a guarda costeira teve de trabalhar por horas para garantir que a embarcação não afundasse. Na manhã de terça-feira, uma equipe de mergulhadores chegou ao veleiro e Lohan Camproube foi finalmente resgatado. O francês sobreviveu 16 horas com apenas 30 centímetros de ar e foi retirado ileso em um helicóptero.